Santo do dia 1º de abril, São Hugo de Grenoble Santo Hugo de Grenoble foi um homem com muito zelo pela comunhão da igreja O santo do dia 1º de abril participou do concílio em Viena, na Áustria e lá combateu toda a mentalidade que buscava um rompimento, um cisma na igreja Vamos conhecer sua história e sua oração? Ainda que hoje seja um dia em que por todo lado se fale do dia da mentira ao falarmos do santo do dia 1º de abril, lembramos de um homem que teve verdadeiro amor a Deus e que se entregou totalmente ao testemunho da palavra do Senhor Santo Hugo de Grenoble nasceu no ano de 1053 em Castelo Novo, na França Por lá ele fez toda a sua formação cristã e se tornou sacerdote até ser depois levado ao Papa Gregório VII que o ordenou como bispo, o que ele aceitou com o coração aberto Quando assumiu o bispado, São Hugo de Grenoble se deparou com uma realidade do clero, das famílias e dos leigos que mostraram claramente que todos necessitavam de uma renovação do Espírito Santo para assim renovarem sua fé São Hugo de Grenoble então começou a ser um sinal de formação de fé e de testemunho para as pessoas por meio do sacrifício, da penitência e das vigílias, junto com os outros irmãos Desta forma, muitos abraçaram e retornaram ao Evangelho, graças a Santo Hugo de Grenoble Após algum tempo no mosteiro beneditino, Santo Hugo se retirou mas em obediência a um pedido feito pelo Papa, ele retornou à Diocese Santo Hugo fez muitos e muitos sacrifícios em nome de seu testemunho oferecendo-se pela igreja e também pela salvação das almas Isso o fez ficar doente por várias e várias vezes mas não o deteve e não o fez desistir Diante da debilidade física do santo, o Papa Inocencio II decidiu o dispensar e aos 80 anos ele veio a falecer Oração a Santo Hugo de Grenoble O santo do dia de hoje foi um homem que acreditava que o silêncio, a disciplina, a vida de oração falar-se apenas o necessário, o trabalho e o estudo das Sagradas Escrituras era o que levava as pessoas a alcançar a santidade Hoje em suas preces, peça a Deus que lhe conceda ao menos um destes dons de São Hugo Rezando Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo São Hugo de Grenoble Alcançai-me uma vida de contemplação, oração, escuta de Deus, trabalho e disciplina a fim de que eu não desperdice meu tempo com coisas levianas e passageiras que comprometam a minha salvação Por Cristo nosso Senhor Amém Santo Hugo de Grenoble Rogai por nós Amém